Vitor Coutinho tentou fazer um abafo ali o Igor Santos, Coutinho mandou pra frente o Real recupera, fica com a bola o Matheus ali o Kelvin, tá no meio agora busca na frente o Washington nas costas da marcação do mexicano, acabou tocando pra trás, o Tata veio na recuperação, conseguiu fazer o corte mandando pra lateral espera só a bola parar aqui pro Miquimba comentar essa mudança do Rio Branco entrando o Canaro no lugar do Charles aí o corte, o Pepita tenta completar, manda pra frente Miquimba, o Canaro joga mais no meio ali, um pouco mais recuado com o pão no meio de campo, e o Charles é um atacante é uma alteração aí, é uma substituição do Eric Bonfim seguramente mas o Canaro, ele vem aberto pelo lado direito basicamente na mesma posição que estava o jogador anterior, e o Canaro com a carga mais forte fisicamente eu acredito que o Eric continua com o intuito de ampliar o resultado aí chegando o Rio Branco lá pela esquerda a bola na frente pro Tiquinho vai invadir na área, conseguiu tocar o Tiquinho tem muita velocidade o Tiquinho não pode dar espaço pra ele conseguiu chegar ali antes do zagueiro o Igor Soares tocou por baixo do goleiro passou pela linha de fundo é tiro de meta pra equipe do Real Noroeste cobrar o Elton, camisa 1, tá ali pra fazer a cobrança vai mandar a bola pra frente chuta na direção do Austin o Austin deixou a bola aqui cá voltou um pouco mais atrás pro Jefferson o Real vai avançando pela direita devolve a bola no Austin levou pra cima da marcação do mexicano o Tata veio na cobertura ok aux bless avenue o o o Voltamos aqui. Ao vivo, tivemos um probleminha técnico aqui de sinal, mas já conseguimos recuperar. Está aí o Real Noroeste no campo de ataque, buscando o gol de empate aqui de cima do Rio Branco. Cruzamento para dentro da área, subiu o goleiro Vitor Coutinho, fez o corte mais uma vez. Pressão do Real Noroeste nesse momento, tentando buscar o gol de empate. Agora o escanteio lá pela direita de ataque. Cresceu no jogo o Real Noroeste, aumenta o volume, a pressão para cima do Rio Branco. O Rio Branco vai se defendendo ali, o Eric Bonfim mexeu no time com a entrada do Canara no lugar do Charles. Para tentar aliviar a pressão do Real. Acabou escorregando na cobrança, a bola veio por baixo, ficou dentro da pequena área. Caiu o goleiro Vitor Coutinho, fez a defesa. O Real Noroeste vai assustando a equipe do Rio Branco, querendo o gol de empate. Aqui nesse segundo tempo de jogo. Ali no campo de defesa vai tocando a bola, recebe o Igor Soares. Ali é a linha de três agora que o Real colocou. Deixou três defensores, encheu o meio de campo, colocou o atacante no técnico Vévé. Para tentar pressionar. A gente pode ver que são a linha de quatro homens de frente contra quatro defensores do Rio Branco. Então, partiu para o Tudonado agora o Real Noroeste. Tentando o gol de empate aqui em cima do Rio Branco. Aí o Fusquinha. Rio Branco recupera, saiu o Canário. Mandou para frente. O Real Noroeste briga ali, o Dilcinho. É o Kelvin que está ali com ela, acabou marcando a irregularidade. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. Oi. Me chamaram? O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Gabriel está lá na beira do campo e tem mais informação para você. O Real Noroeste vai para cima. Do Rio Branco tentando buscar o gol de empate. Aí tocando a bola no meio, Fusquinha recebe. Abre mais na esquerda, vai vir o chute de longe, mandou o desvio na zaga. O goleiro Vitor Cotinho saiu, tentou evitar, não conseguiu. É escanteio para a equipe do Real Noroeste. O Real tem escanteio para cobrar aqui rapidinho. Coloca cinco jogadores dentro da área mais uma vez. Vai em busca do gol de empate. A bola veio lá no segundo pau. Veio forte, subiu, fez o corte de cabeça à zaga do Rio Branco. A bola ficou viva dentro da área. Subiu o Kevin ali, tentou a finalização. A bola ficou no pé do Tatá. Vai tentar afastar o perigo, vai tentar sair jogando. Manda a bola pelo lateral, favorecendo a equipe do Real. Quem vai cobrar ali é o Igor Santos. Vai tentar jogar a bola dentro da área. Pediu para os jogadores avançar. Veio a cobrança, a bola dentro da pequena área. Saiu o goleiro mais uma vez, Vitor Cotinho. E o hábito marcou a falta ali de ataque da equipe do Real Noroeste. O Gabriel tem formação lá na beira do campo. Pode falar, Gabriel. Reginei. O goleiro Wellington foi dúvida até o fim do último minuto. Mas foi liberado pelo departamento médico. Está aí no detalhe a informação do Gabriel. Aqui na nossa transmissão. Aí o Rio Branco. Acabou perdendo a bola ali no campo de ataque. O Real Noroeste vai sair jogando. Acabou caindo e sentindo ali. Chutou a bola o Diego. Colocou a mão na coxa. Ficou sentindo a perna. E o placar foi movimentado lá em São Mateus. O Esporte abriu o placar diante do Linhares lá em São Mateus. Esporte 1, Linhares 0. Então temos gols em todas as partidas. Nessa rodada da Copa Espírito Santo. E aqui o Real vai avançando mais uma vez. Agora são dois contra dois. O Washington pulsou para frente. Veio o Dilcinho por baixo. Fez a falta. Vai receber o cartão amarelo. É cartão amarelo para o Dilcinho. Camisa 3 do Rio Branco. O Real Noroeste vai buscando o gol de empate. Vai pressionando o Rio Branco nesse final do primeiro tempo. Chegamos a 35 do segundo tempo. Temos mais 10 minutos. E os acréscimos do árbitro Alex Mendonça. Então promete muita emoção esse final de jogo. O Real Noroeste praticamente com quatro homens na frente agora. O Neveva colocou o time todo para frente. A derrota não interessa em nada a equipe do Real Noroeste. Precisa buscar pontos. Precisa pontuar. Para continuar sonhando com a classificação. Ali o Jefferson para fazer a cobrança. São dois jogadores na barreira do Rio Branco. O Jefferson vai bater direto para o gol. Bateu por baixo. A bola bateu no árbitro. O árbitro ficou ali abrindo os braços. Tomou uma bolada nas costas ali o árbitro. Na direção do gol. Não pode, né? Mal posicionado o árbitro ali na cobrança de falta. Fica na direção do gol. Atrapalhou a equipe do Real Noroeste. E aí o Dedé recupera para o Rio Branco. Pode sair agora em velocidade. Aproveitar o espaço. Olha aí o Pepeta nas costas. O Pepeta foi para um lado. A bola foi para o outro. Acabou desperdiçando a oportunidade da equipe do Rio Branco. O Miquimba falou para a gente que o Real saiu com tudo ou nada. Mas vai ficar espaço. Se o Rio Branco encaixar um contra-ataque. Pode ser que chegue com perigo aí. No gol do Real Noroeste. Mas quem vem mais uma vez. É a equipe do Real lá pela direita. Lançamento na frente. Recebe o Sebastião. Domina. Pode fazer o cruzamento. A bola veio por baixo. O Dilcinho faz o corte. E afasta mais uma vez o perigo. E agora o Pepeta comete uma falta. Ele saiu para marcar o Pepeta. Aproveitar que a bola parou. O Gabriel tem informação para você. Lateral esquerdo. Diego. Ele está sentindo fortes dores na perna esquerda. E está jogando no sacrifício. Porque não tem mais substituição. Aí o cruzamento para dentro da área do Real Noroeste. A bola passou no segundo pau. Vai tentar evitar a saída. Que não consegue. A bola sai pela lateral. A informação do Gabriel. Que está sentindo a perna ali. Jogando no sacrifício. O Diego. Camisa seis. Já que o Real não pode mexer mais. Já fez as três substituições. Sentiu ali a fisgada no chute. E vai ter que aguentar até o final da partida. Miquimba. Ganha emoção o jogo nesse finalzinho. Nessa tática arriscada aí. Do Vévé. E o Rio Branco vai mexer mais uma vez. É. Porque ele tem que conseguir o resultado. Então ele tem que jogar todas as cartas dele. O Vévé. E é o que ele está fazendo. Se organizando. Tentando buscar ataque. Com o maior número de jogadores possível. E quem sabe a tática dele dê certo. Mas também ele corre o risco de o Rio Branco surpreendê-lo. E fazer o gol. É isso aí. Vai avançando o Real Noroeste. Sempre com a bola dominada ali na intermediária. Nesse momento pressiona o Rio Branco. Bota o Rio Branco recuado no seu campo de defesa. Vai tocando a bola agora no meio de campo. Tiquinho saiu na marcação. Deu o bote. Conseguiu recuperar. Ali o Pepeta com a bola dominada. Abre o Tiquinho. Tem velocidade lá na esquerda. Tem espaço também. Pode dominar a bola. Chega dois marcadores do Real. E ele vai para cima da marcação. Levou para o fundo. Acabou o campo para ele. Levou para o fundo. A bola acabou saindo. O campo ficou curto. Na velocidade do Tiquinho. É só tiro de metro para a equipe do Real Noroeste fazer a cobrança. Tem pressão o Real Noroeste. O árbitro parou para dar uma bronca ali no Tiquinho. Acabou se estranhando com o Ivan. O árbitro chamou a atenção dos dois ali. Mandou o jogo seguir. O Real já cobrou. Ali a bola com o goleiro. Vai tocando a bola. O Rio Branco avança agora a marcação. Tentando apertar. Acabou conseguindo fazer o corte ali o Anderson. Camisa 10. Saltou dos dois gols do Rio Branco na partida. Fez o corte. Arremesso lateral para a equipe do Real Noroeste. 40 minutos do segundo tempo. Agora é reta final da partida. Vamos confirmar a alteração do Rio Branco. Saiu 22. Tatá. Entrando 16. O Fabinho. Tatá correu demais. Primeiro tempo. Segundo tempo. Voltou para marcar. Ajudando a equipe do Rio Branco. Acabou deixando o campo agora. Tatá 22. Para a entrada do Fabinho. Camisa 16. Aí o Real com o Kelvin. Acabou perdendo ali no meio de campo. Recupera o Ivan para o Rio Branco. Acabou perdendo agora para o Real. Tenta sair em velocidade. A bola é aberta lá na direita para o Matheus. Matheus foi para cima da marcação. Levou dentro da área. Tem espaço. Fez o cruzamento para trás. O Dilcinho conseguiu fazer o corte. porque chegava o Fusquinha por trás da marcação para finalizar. O Dilcinho deu o carrinho. Mandou a bola para a lateral. Chegou muito bem a equipe do Real mais uma vez. Aí o cruzamento agora no segundo pau. A bola passou dentro da área. Conseguiu evitar a saída. Acabou evitando a saída. Mas entregando de bandeja para o jogador Ivan do Rio Branco. O lateral. Que dominou e saiu jogando. Aí a disputa ali no meio. A bola por cima. A Pepeta vem. Tem também a marcação. Acabou marcando a falta do árbitro. Sinalizou a falta do Pepeta. Isso mesmo. Falta do Pepeta. Em cima do Diego. Camisa 6. Mais uma bola aí para o Real Noreste jogar na área. Fazer aquele chuveirinho na área do Rio Branco. E ver no que vai dar. Aí a bola parada. O Igor Santos para a cobrança. Acabou rolando para o Jefferson. Jogada ensaiada. O Igor passou. A bola foi fraca. Veio o corte. E do Fabinho. O Rio Branco agora sai em velocidade. Tem espaço o Tiquinho. Acabou adiantando demais. Facilitou o corte da marcação do Real Noroeste. E o jogo agora ficou aberto. É até lá e cá. O Rio Branco pega a bola. Tem espaço. Sai no contra-ataque. O Real recupera. E vem. Com força para cima do Rio Branco. Aí o Dicinho fez o corte. Tocou no meio. A bola ficou com o Davi. São quatro. São cinco jogadores do Rio Branco. Que vai avançando. Ele abre na direita. Entrega para o Anderson. Aí o Anderson. Deu uma parada ali no jogo. Deu uma cadenciada. Tenta ganhar tempo. O Rio Branco que vai vencendo. A partida por dois a um. Aí o Ivan. Aí não pode brincar, né? Na frente da marcação. No campo de defesa. Vai pressionando o Real Noroeste. E o toque para frente. A posição é legal do Dedé. Dedé dominou. Vai para cima da marcação. Invadiu a área. Por baixo veio o corte do Ivan. E deu uma branca ali para cima do assistente. Achou que a posição do Dedé era irregular. O Dedé acabou ganhando escanteio para o Rio Branco fazer a cobrança. Aqui pelo lado direito do seu ataque. Passamos nos 43 do segundo tempo. Finalzinho de jogo. Aqui no estádio Kleber Andrade. O Rio Branco vai vencendo. A equipe do Real Noroeste que não desanima. Tenta buscar o gol de empate. Agora a chance é para a equipe do Rio Branco. Tem um escanteio para cobrar. Aí o Dedé. Primeiro pau. Veio o corte do Jefferson. A bola fica dentro da área. O Pepeta tentou finalizar. Acabou cometendo a falta. E o árbitro marcou a falta do Pepeta. Dentro da pequena área do Real Noroeste. Já cobrou rapidinho o goleiro Elton. Entrega a bola para o Sebastião. São os instantes finais. Nos últimos minutos do jogo. O Real Noroeste tem que sair. Se quiser buscar o gol de empate. O Rio Branco fechadinho ali. Tentando garantir a sua vitória. Seria a terceira vitória consecutiva. Na Copa Espírito Santo. Chegaria aos nove pontos. Estaria liderando o grupo. O grupo A da Copa Espírito Santo. A bola saiu. E vou aproveitar para o Miquimba. Deu uma paradinha. Miquimba, na sua opinião. Na sua análise. Qual foi o melhor jogador da partida. De ambas as equipes. O Real Noroeste e o Rio Branco. Um jogo muito bom. A gente pode acompanhar aqui. Nessa rodada. E você pode definir para a gente. Na sua opinião. Qual o melhor jogador. No jogo de hoje. Em razão da sua objetividade. Da sua luta em campo. E principalmente por ter feito dois gols. Com certeza é o antes do Rio Branco. Um jogador espetacular. Que só inobrece. Futebol capixaba. A meu ver. Anderson 10. Foi o melhor jogador da partida. Tá então. O Anderson. Camisa 10. Na opinião do Miquimba. O Real vai chegando mais uma vez. Finalização de fora. A bola passou ali à esquerda. Do goleiro Vitor Coutinho. Então tá aí. O camisa 10. O Anderson do Rio Branco. Eleito pelo Miquimba. Que o melhor jogador em campo. Foi o autor dos dois gols do Rio Branco. Na partida. Nessa se movimentou muito bem. Tomou conta. Ele administrou meio campo. Do Rio Branco. E vai garantindo a vitória do Rio Branco. Até o momento. Camisa 10. O Anderson. Fim de jogo. Lá no Salvador Costa. A Desportiva virou para cima do Vitória. Venceu a partida por 2x1. Segue aí. Imbatível. A Desportiva. No grupo B. Quatro jogos. Quatro vitórias. Líder isolada. Com folga. A Desportiva. Aí o Real avançando lá pela direita. Bola dominada. Para cima da marcação. Ali o Washington. Acabou caindo. Pediu a falta. O árbitro não marcou. O Rio Branco vai saindo para o jogo. Acabou errando. Saiu com a bola dominada ali. Errou. O Real vem chegando. Cruzamento para a área. Veio o corte por baixo do Dilcinho. Tá ele aí. O Anderson. Camisa 10. Eleito pelo Miquimbo. Melhor jogador em campo. Vai tentar ganhar um tempo ali para o Rio Branco. Chegou a marcação. São 3 em cima dele. Conseguiu passar pelo primeiro. No segundo. Sofreu a falta. Falta do Ivan. Acabou o cartão amarelo. Se o Rio Branco garantir a vitória aqui. O Rio Branco chega a 9 pontos. Continua invicto. São 100% de aproveitamento. Assim como a Desportiva. No grupo B. Miquimbo viu o jogo da Desportiva na rodada passada. Agora vem o jogo do Rio Branco. Realmente são as duas equipes a ser batida no campeonato. Tanto o Rio Branco no grupo A. 100% de aproveitamento. E a Desportiva no grupo B também. Com essa vitória no clássico. Diante da vitória lá no Salvador Costa. Com certeza. O clássico promete. Dois equipes com bons jogadores. Tanto o meu campo da Desportiva como o meu campo do Rio Branco. Muito criativo. O Anderson pelo lado do Rio Branco. O Edinho pelo lado da Desportiva. Eu acredito que será uma batalha excepcional para o nosso futebol. Rio Branco e Desportiva. Caso esse embate venha a acontecer. Vamos aguardar então. Porque o Real vai avançando mais uma vez. A bola enfiada. E conseguiu fazer o corte por baixo. O Ramon mexicando. Fazendo o corte. Afastando o perigo para a equipe do Rio Branco. Se caso o Rio Branco confirme o favoritismo e avance em primeira Desportiva. No grupo dela. Seria um eventual final. Na Copa Espírito Santo. Mas ainda é muito cedo. Aqui no grupo A. É apenas metade do turno. Olha aí o Real chegando mais uma vez dentro da área. Conseguiu afastar a equipe do Rio Branco. São 4 minutos de acréscimo. O árbitro sinalizou ali 4 minutos de acréscimo. Vai subir a plaquinha do quarto árbitro. Então vamos até 49 minutos no segundo tempo. Chance aí para o Real tentar o gol de empate. Ou o Rio Branco garantir a sua vitória. E sair com mais 3 pontos aqui. Nessa rodada diante do Real Noroeste. Que vai chegando aqui pela esquerda. Aí o Kevin faz o cruzamento para dentro da área. Subiu o goleiro. O assistente levantou a bandeira. Sinalou a posição irregular. Mas o árbitro mandou seguir. Deu a vantagem para o goleiro Vitor Coutinho. Que subiu. Foi lá no segundo andar. Fez a defesa firme. Segura. Garantindo a vitória do Brancão. Aqui no estádio Kleber Andrade. Nessa terceira rodada para o grupo A da Copa Espírito Santo. Aí o Pepeta recebeu nas costas da marcação. Fez o toque por baixo. Acabou saindo fraco. Ficou fácil para o Igor fazer o corte pelo Real Noroeste. Vamos chegando aí quase 49 do segundo tempo. O árbitro prometeu 4 minutos de acréscimo. Então bem pertinho do final da partida aqui. O Rio Branco vai garantindo os seus 3 pontos. Todo fechadinho ali no seu campo de defesa. O Real Noroeste ainda tenta buscar. Talvez um último lance aí. O gol de empate. Recebeu com liberdade lá pela direita. Pode vir o cruzamento. Veio por baixo. Mais uma vez o Ramon Mexicano fez o corte. A bola ficou dentro da área do Rio Branco. Mas estava em posição irregular. O jogador do Real era o Kevin que estava ali o camisa 20. O assistente assinalou e o árbitro confirmou. A posição irregular do Kevin. Camisa 20. O jogador do Real Noroeste. Aqui já estamos por conta do árbitro que pode encerrar a partida a qualquer momento. Aí a cobrança do Vitor Coutinho. Manda para frente na direção do Pepeta. Pepeta não subiu. O Igor Soares fez o corte de cabeça. Ali o Sebastião com a bola dominada. Toca na frente. Fez o corte. Quem está lá é o Canário. O Canário jogando do lado da esquerda agora. Do Rio Branco. Fez o corte. Mandou a bola para a lateral. O Real vai avançando mais uma vez. Tentando rondar a área do Rio Branco. Tentando buscar o gol de empate. Canário na cobertura. Fez a marcação. Ficou com a bola dominada. Saiu jogando. Entregou para o Pepeta. Pepeta dominou. Ajeitou. Voltou mais atrás. Tiquinho. Deu um chutão para frente. Não tem ninguém do Rio Branco. O árbitro. Vai terminar o jogo. Está aí. Final de jogo. Aqui no estádio Kleber Andrade. Sinaliza o árbitro Alex Mendonça. Apita o final da partida. O Rio Branco vence por 2 a 1. A equipe do Real Noroeste consegue a sua terceira vitória consecutiva. Dispara na liderança do Grupo A. Praticamente garantindo a sua classificação. Porque o Espírito Santo agora chega a 6 pontos. Com a vitória em cima do Serra lá no estádio Robertão. Deixando o Serra e o Espírito Santo com 1 ponto só cada um. Então o Rio Branco tem 9. Espírito Santo 6. E o Serra. E o Real Noroeste. Na última posição da tabela. Com apenas 1 ponto. Então confirmando né. Final de jogo lá. No Robertão. 2 a 0 para o Espírito Santo. Desportivo venceu por 2 a 1. E lá no campo de jogo. O Gabriel. Está com o Fusquinha. Jogador do Real Noroeste. Pode falar Gabriel. Reginei. Eu estou aqui com o Fusquinha. Fusquinha. Olha só. Duas derrotas. Duas derrotas. Um empate. O que está faltando para o Real Noroeste. Desandar aqui nessa competição. Creio que estamos pecando em detalhes. Quando a gente peca nesses detalhezinhos. As equipes com competência estão indo. Estão concluindo com gols. E isso tem prejudicado a gente. Porque quando tomamos o gol. Depois temos que correr atrás. Principalmente fora de casa. Complica. Mas creio que nós estamos fazendo um bom trabalho. Temos que acertar esses detalhes. Para a gente conseguir. Essa vitória aí. Porque o campeonato é curto. Não dá mais para a gente empatar. Perder. Temos que agora nessas partidas. Buscar a vitória. O que o torcedor do Real Noroeste. Pode esperar. Dos próximos jogos. Dos próximos jogos da equipe. Mesmo que a gente vem apresentando. Antes dos jogos. Nunca tem deixado. Faltar a vontade. Claro que. Não é só apenas a vontade. Que vença as partidas. Tem que ter também. Competência técnica. Tática. E eu creio que a gente tem que melhorar. Nessa condição técnica. Para conseguir concluir os gols. Que tanto está fazendo falta para a gente. Muito obrigado. Esse foi o Fusquinha. Rednei. Tá então. O que o Fusquinha falou. É aquilo que a gente vê aqui na tabela. Foi tal o Miquimba comentar aqui. Porque o Rio Branco dispara com nove pontos. Deixa o Espírito Santo com seis. E o Serra e o Real Noroeste. Agora só um milagre para salvar as duas equipes que tem um ponto. Não é Miquimba? É. O Rio Branco ele fez o dever de casa. Conseguiu mais três pontos. Seguindo na frente. O Rio Branco se distanciou um pouco do Real Noroeste e de outras equipes. Veio forte. Tocando muito bem a bola. Conseguiu dois gols. Convenceu a torcida. O Rio Branco de fato se apresentou bem melhor do que o Real Noroeste. Agora esperamos a próxima rodada. Uma rodada que promete. Fim doce. O primeiro turno. Do grupo A. E o Rio Branco voltando a falar o que eu falei anteriormente. Veio, convenceu, jogou com superioridade. Está aí. Três pontos conquistados. Ok. Obrigado, Miquimba. Vamos mostrar aí para você os gols da partida. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Iníciozinho do segundo tempo. Logo no primeiro minuto. Mais uma jogada do Rio Branco. A bola rolada para trás. E mais uma vez ele. O Anderson Camisa 10 faz o segundo gol do Rio Branco. E a partir daí, depois do segundo gol. O Real Noroeste foi para cima. Chegou o gol de empate aí. Esse lindo gol aí do Igor Santos. Dominou a bola no peito. Mostrou a categoria. Finalizando. Diminuindo para o Real Noroeste. Mas não o suficiente. O Rio Branco consegue a sua vitória. Garante mais três pontos aqui. Como eu ia falando. Mais uma vez agradecer ao Miquimba. Sua participação aqui. Valorizando demais o nosso trabalho. Nossa transmissão. Com seu comentário. Seu conhecimento sobre o futebol. Sua experiência. Quem já viveu. Quem esteve ali dentro. Das quatro linhas. Sabe falar. Tem propriedade. E agora aguardar o desenrolar desse grupo. Faltam mais três jogos. Semana que vem a transmissão Espírito Santo e Serra. Você vai poder acompanhar aqui na página do Torcida S. O jogo entre Espírito Santo e Serra. Mais um jogo desse grupo. Do grupo A. E provavelmente talvez tenhamos até já uma definição. Dependendo dos resultados da próxima rodada. Dos classificados. E dos que vão ficar pelo caminho. Vamos aguardar o time do Rio Branco saindo ali do campo. Para poder o Gabriel falar com alguém ali. Quem sabe o 10 né Gabriel Anderson. Eleito o melhor jogador da partida pelo Miquimba. Autor dos dois gols do Rio Branco. Vai receber o troféu ali de melhor jogador da partida. E a gente queria ouvir ele. Se o Gabriel puder. Se o Gabriel puder chamar. Ele está chegando perto do Anderson ali. Gabriel é com você aí. Você que está com a bola. Eu estou aqui com o Anderson. O craque da partida. Anderson. Anderson. Dois gols. Abriu a sua contagem na partilharia da competição. Como que você espera aí manter no topo da artilharia do Rio Branco? Primeiramente eu quero agradecer e parabenizar a equipe pelo desempenho. A força de vontade. É isso aí cara. Não vai ser fácil ganhar da gente não. E fico feliz pelos dois gols. Desencantei. Espero dar continuidade no campeonato. Fizeram dois gols. Deixaram tomar um no início do segundo tempo. E parece que tomou muita pressão no final. Como que você julga essa situação? A gente caiu pouco. Mas a gente continuou batalhando. Sabia as dificuldades que ia ser. Até pelos dois gols. Sabia que elas iam botar mais atacantes para vir para cima. E a gente conseguiu segurar e sair com os três pontos. Está certo. Estou aqui gentilmente com o Zonac. Ele que em nome da Belpasso. A melhor loja de materiais esportivos de Campo Grande. Vai dar aí o troféu de melhor jogador em campo para o Anderson. Parabéns Anderson. Muito obrigado Zonac. É com você Regine. Obrigado Gabriel. Parabéns aí ao Anderson. Eleito o melhor jogador da partida. Recebendo o troféu é da Belpasso Esportes. A sua loja de material esportivo aqui em Campo Grande. Autor dos dois gols da equipe do Rio Branco. Merecido o voto do Gabriel aqui do Anderson pelo Miquimba. E queremos agradecer a sua audiência. A sua participação com a nossa transmissão. Mais uma vez. Mais uma rodada da Copa Espírito Santo. 2017. Torcida S acompanhando. Fazendo a cobertura. Para você torcedor capixaba apaixonado pelo nosso futebol. Se esporte é ação. O Campeões de Futuro é transformação. E junto com o Ocupação Social. O governo está mudando a realidade de crianças e adolescentes no Espírito Santo. 34 novos núcleos já estão sendo abertos em 25 bairros. E ao todo são mais de 40 mil alunos em todo o estado no Campeões de Futuro. Em diversas modalidades esportivas. Tudo isso é um salto para um futuro com mais oportunidades. Secretaria de Esportes e Lazer. Governo do Estado. Quando a gente vê de perto. Enxerga os detalhes. Enxerga os sonhos se realizando. Enxerga o futuro que já está presente. Quando a gente vê de dentro. Descobre uma cidade viva. Uma cidade linda. Uma cidade cheia de orgulho. E de quem se orgulha. E de longe. Dá para ver o quanto cresceu. O que se transformou. E o que ainda vai crescer. É só olhar de perto. Olhar de dentro. E se estiver longe. Vem viver de perto. Abra os olhos. Viva as belezas de Cariacica. Queremos agradecer. Aí aos nossos colaboradores. Tem apoiado. O Torcida S. A nossa transmissão. Prefeitura Municipal de Cariacica. O Governo do Estado do Espírito Santo. E a Federação de Futebol. Do Estado do Espírito Santo. Então encerramos aqui a nossa transmissão. Mais uma vez agradecemos. A você torcedor. E fique ligadinho na página do Torcida S. Durante a semana tem promoção. Tem sorteios. Tem ingresso para você. Poder acompanhar o seu time aqui nas arquibancadas. E muito mais. Para você. Então boa tarde. Fiquem com Deus. E até a próxima.